E aí pessoal, só no Game Plenar, Alex aqui, novamente com vocês, sim, 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 para a gente jogar mais um, para a gente jogar não, para a gente fazer mais um vídeo do Virginia, Virginia, então vamos lá, estamos na quarta-feira, sem perder tempo, vamos lá, vamos lá, ver se tem alguma coisa aqui para vasculhar, esse é o vídeo de número 3 da saga, lembrando que não será a saga para a platina, ok, já tem um cap aqui, vamos ver o que está passando aqui no projeto, nada? Tá bom, nada, ok, cesta de basquete, a bola ali, que beleza, pega a bola para jogar, mancada mancada, só o cap, né, só o cap, sim, 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 vamos lá então, olha ela aqui, FBI, Batida, metrada e agorenta, tá, eu, que isso, eu estou no meio da rua, tá bom, ok, nós vamos andar, é aquele ponto brilhante ali, vamos ver o que é isso, olha como a terra já está girando rápido, rapaz, fotos do Lucas, sim, fotos do Lucas, calma, deixa eu ver aqui, e o passarinho voltou, rapaz, o passarinho voltou, pega o passarinho, tá vivo de novo, né? Não, agora ele morreu, já era. Corde McCahan Corde McCahan Meu Deus, que viagem, que onda é essa, meu irmão? Tá, pega aí o, a pasta. Puta que pariu, o que que eu tenho que fazer? Que é a mulher, tá, procurar a Halperin Halperin Maria? Sim, é ela mesmo. Mais informação, espere. Nome, clearance, é a função, status ativo, adicional information, records transferred, tá. O histórico dela foi transferido. Foi transferido do arquivo anterior de 1990. Procura pela Ortega. Duas entradas, Maria Ortega ou Judith Ortega? Ela quer mais informação do primeiro, da Maria Ortega. Adicional, additional, file transferred. Please see file Halperin Marietta, é para ver o arquivo da Maria? Mais informações sobre a Ortega, sobre a Judith. Information, not in database, please refer to the record department. Não está no banco de dados. Por favor, verifique no departamento de gravações. Ok, tá bom. Temos aqui um... Tá bom, vamos lá. Pega aqui os disquetes. Ah, não é um disquete não? Que porra é essa? Ah, é na fita mesmo, moleque. É na fita mesmo, rapaz. É na fita mesmo, rapaz. Eu não vou ler tudo isso, óbvio, né? Deixa eu só ver se dá pra resumir alguma coisa aqui. Ela ganhou uma medalha de honra ao mérito por ter trabalhado no caso Holliston Leidecker Ah, e ela cumpriu um papel muito importante por ser uma mulher negra. Ela era casada com o Sr. Albert. Próximo. Não? Próximo. Continue aí. Isso. Confidencial. Memorando. Confidencial. Memorando. Ela está fazendo acusações. É, a mulher está fazendo acusações. Tá, vamos continuar. Para. Olha ela aí. A Maria. Não é a Maria? Não, essa é a Judite. Judite Ortega. Que é a mulher que está lá no... É a foto que está lá no pingentinho, no colar. Tá, vamos ver aqui. Não é? Não é? Não é? O que você quer, mano? Ah, tá fazendo campanha eleitoral. Vai te fuder, rapaz. Ah, dessa vez ela apagou? Tá bom. Muito obrigado, viu? Senhora Ortega. Deixa eu ver. É... A retail complexe no comercial hub Preparing Burgess County for... Ah, blá, 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 blá. Meu Deus, cara. Onde já se viu um jogo que não tem diálogo nenhum? Zero, absolutamente zero. Chegamos aqui, ó. Na construção aqui. De um condomínio. O olho do observatório. Chegamos. Tá, ok, calma. Arrulho de pardais. Eu nunca ouviu essa palavra arrulho. Deve ser como a mesma coisa de um cardume de peixes, né? É um grupo de animais. Nesse caso de pardais. Pega a fro, pega a fro, pega. Pega a fro. Olha que flor bonita. Ela já tem duas flores. Bem bonita essa flor aí. Muito bem. Aqui temos uma janela. Calma. O que que é isso aqui? Não é nada. Ah, mas tem que vasculhar tudo, moleque. Tem que vascul... Ih, rapaz. Olha isso aqui, ó. É água aqui? Não, não tem. Tem que vasculhar tudo. Por quê? Porque ela é uma agente do FBI. É claro, é claro, é claro. Ui, rapaz. Tem escada. Calma. Não vamos subir ainda, não. Tá calma nessa hora. A mulher está aqui. Aqui tem uma porta. Posso abrir essa porta? Não, não posso. Posso falar com ela? Não. Posso fazer alguma coisa aqui? Não, 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 não. Não, não, não. Nada, absolutamente nada. Posso fazer algo aqui? Não, 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 não. Tá, ali eu peguei a flor. Aí foi onde eu entrei. Eu acho que só resta subir a escada, pelo jeito, né? Porque não tem mais nada aqui. Ah, tem um observatório aqui. O Mega... A Mega... Como é que é o nome disso aqui? É a Luneta, né? Sobe aí, porra. Ih, rapaz. É que não. Deve ser na outra escadite, ó. Essa super... Ih, rapaz. Ah, é aqui mesmo. Abrei o portãozinho. Eu quero subir. Eita, porra. Ela tá se escondendo. Por que nós estamos nos escondendo? Fazer nada errado? Olha, é a mãe e o pai? É a mãe e o pai do Lucas? Rapaz. Não, é a mãe. Eu não lembro se essa é a mãe. Não me recordo, mas aquele é o pai com certeza. Batida na porta. Sim, somos nós aqui. Abre aí, ó. Número 9, certo? Residência, pá. Vamos lá. Abre aí, porra. Somos do FBI. Ui, rapaz, ela vai invadir, moleque. Isso, isso, vai. Isso, me dá arma aqui. Ah, agora o bagulho tá ficando da hora. Isso não é uma arma. Que porra é essa? Tá, muito bem. Adentramos na residência. A procura de alguma, né? Sim, a casa do Lucas. Aqui, uma televisão. Tomadas, beleza. Sempre damos uma olhada, né? Eu sei que, né? 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 É bom, né? Opa, opa, opa. Isso aqui é importante. Não, não é porque é o controle remoto da televisão. Nada de importante aqui. Muito bem. É a primeira vez que nós entramos na casa do Lucas e não tem ninguém. Isso nos dá espaço para verificar tudo. Vamos começar aqui com a cortina. Ó, já tem alguma coisa aqui. Mas será que eu pego? Não sei se eu pego. Vai que dá um cutscene e eu não posso ver mais nada. Né? Não sei. E aqui, ó. Eu só preciso ver se tem mais alguma coisa. Ó, aqui não, Lucas. Não. Aqui também não, né? Uh, aqui é. Então espera. Deixa eu só ver no quarto aqui. Deixa eu ver se tem algo aqui. Suspeito, rapaz. Suspeito. No armário, não. Bolsa, não. Isso aqui é a Bíblia. Não, não. Nada. Cama, nada. Mas ela está ali. Rapaz, calma aí. Calma aí. Que agora o bicho perde. Será que ela tem... Não, ela também não tem ação. Então é só o bagulho mesmo lá. Deixa eu pegar aqui a nota. Vamos ver o que é isso aqui. Querido Edith, parabéns. Estou feliz em informar que... Informe you of your admission to ACC's Accelerated Computer Science Program to the fall semester. Estou feliz em informar que você foi aceita no programa semestral de outono do Science Computer Accelerated, ciência da computação acelerada. Muito obrigado pelo interesse em estudar no Colégio Anderson Community. We look forward to getting to know you and help you achieve your education goals. Estamos ansiosos em te conhecer e lhe ajudar para que você atinja os seus objetivos educacionais. O colégio é compromissado, seria, em ajudar e você ser uma estudante de sucesso. Edith, mulher, isso. Uma estudante de sucesso. If you should have any further questions. Se você tiver mais alguma questão sobre essa admissão, sobre essa entrada que você teve no colégio, ou... And our registrar's office can help you with. Se você tiver alguma dúvida, o escritório de registro pode te ajudar. Por favor, não hesite em ligar. Our hope is that your admission process will be regarding... Nosso... Our hope, nosso desejo é que a sua entrada, seu processo de entrada, seja uma experiência... Rewarding. Uma experiência... Rewarding. Puta que pariu, me fujo. Eu sei o que é, mas não lembro da tradução para o português. Rewarding é como se você tivesse ganho um presente. Uma contrapartida. Ah, não, esqueci. Wormest congratulations. Congratulações efusivas pela sua admissão e melhores desejos... E desejo melhores... Best wishes e... Puta que pariu, cara. Best wishes e bons desejos de todos os... De todo mundo aqui do colégio. Blá, 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 blá. Muito bem. Ou seja, palavras de bem-vindo. Bem-vinda. No caso... Iris. Oh, yeah. O que aconteceu aqui? Eu não fiz nada. Não fiz nada, rapaz. Fiz nada. Fiz porra de iuba, rapaz. Porra de iuba. Muito bem. Agora, então, é a porta, né? Deixa eu só voltar aqui para ver se tem alguma novidade. Já que a... A Maria está aqui. Não, né? Deixa eu ver aqui. Eu ia chegar bem pertinho aqui da Maria. Não, né? Não. Então vamos para a porta. Ah, tem outra coisa aqui do banheirinho. Banheirinho. Esqueci do banheirinho. Banheiro. Nada aqui. Nada. Pá. Pá. Tranquilo. Pá. Nada. Canela. Nada, né? Nada. Vamos embora. Olha o escritório da casa. Primeira vez que nós entramos aqui. Nossa, o cara gosta de viado, hein? Puta que pariu. Muito bem. Aqui temos um altar. Ok. E agora aqui a mesa. Pois é. Os caras gostam de gato, hein? Essa cidade é a cidade dos gatos. Os fios tudo... Nossa, mano. Bagulho doido da porra. Ninguém faz uma passagem de fio bonitinha, certinha, né? Tudo nas coxas mesmo, tá ligado? Vamos começar com a direita. Puxa. É, eu devia ter começado com a esquerda. Agora vai ter uma cutscene. E a da esquerda já era. Mas tudo bem. Eu não sabia, né? Muito bem. Chegamos aqui em algum lugar que eu não sei onde é. Música de violão próxima. Ok. Eu vou falar com ela? Não acredito. O que é isso aqui? É um... Não entendi. O que ela daria aliança dela? Ora, shh. Ora, shh. Vambora. Estamos num bar. Música? Posso trocar de música? Não, não posso. Calma. Vamos ver tudo aqui. Nossa, moleque. Olha que bar estranho, rapaz. Tem coisa aqui? Coisa aqui? Isso aqui. Isso aqui não. É só o porta-copo, né? Isso. Posso falar aqui com vocês? E aí? Tudo bem aí? Tudo tranquilo? Tudo bem? Beleza. Você também aí. Tudo bem? Opa. Tem coisa aqui. Então, calma. Posso falar com vocês aqui? Deixa eu conversar aí. Ô, fala comigo aí. E você? Posso falar com você? Posso falar com ninguém, porra? É como se ela fosse uma completa fantasma. Olha a mulher cantando. Um público seleto, ó. Um público seleto de quatro pessoas. Que maravilha. Vamos lá. Cinco agora, né? Comigo. Ih, o cara já vem chavecar, mas tá mamadão, moleque. Sai daqui, rapaz. Você tá pensando que você é o quê? Você acha que eu sou uma mulher fácil? É, eu sou casado, tá vendo? Seu pingusto do cara. Vai tomar no seu cu. Isso. Se manda. Pé de cana da porra. Tá, e agora? O que eu faço? Tá que pariu. O que eu faço agora? Eu digo abajor, não. Não tem o que fazer. Carai, moleque. Só pra ver a mulher. Tá bom, vamos ver a mulher cantando. Beleza. Ah, mano. Que porra é essa? Passarinho do demônio aí. Tá em todo lugar. Ela já tá altinha, pá. Com os goró. Já tá muito louca. Agora tá em slow motion. Dá uma pausa. Ó. É botequeira, hein? Vai soltar a garrafa. Tá, vai beber. Vira mais, vira mais. Acaba com a garrafa. Vai, vai, vai. Isso. Muito bem. Quinta-feira. Rapaz, vai ser um vídeo por dia mesmo. Não tem jeito. Chegamos na quinta-feira. Tráfego de cidade ao longe. Ela acordou. Deve estar com a ressaca daquelas, tá ligado? Tá aí, certo? Ela acordou num lugar aqui que eu não sei onde é. Num sofá. Provavelmente não é a casa dela. Bem provável que não seja. Uma bonita casa. E o povo gosta de livro. Livro. Livro e fio no chão. Nossa senhora. É o que o povo mais gosta. Então, beleza, pessoal. Vou terminar esse vídeo aqui. A partir do próximo a gente vê o que vai acontecer no dia da quinta-feira, ok? Obrigado por ter assistido de verdade. Se gostou, não esquece de curtir. Mas, principalmente, se inscrever no canal também. Isso é o que eu peço muito, ok? Se por qualquer motivo não gostou, pode criticar. Eu sempre vou tentar melhorar da maneira que eu consigo de imediato, tá bom? Então, a gente se vê no próximo, pessoal. Obrigado, como sempre. E falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!